VIVA MELHOR Muita gente não conseguindo enxergar saída para as suas dores, só consegue pensar em abandonar a vida, porque aí abandona a dor, é um engano terrível, os espíritos em diversas situações, espíritos que cometeram suicídio, falam da imensa dor de decepção, porque quando foge-se da vida física, não se foge da vida, a vida continua do outro lado, o espírito desperta, e tem um detalhe muito sério nisso, dependendo da energia vital, dependendo do tempo que ele teria ainda de existência, ele vai ficar por muitos anos passando por esse sofrimento repetidas vezes, anos, anos, tem uma história que o Divaldo conta de um espírito que ele não conheceu, essa pessoa, mas viu a notícia no jornal, e colocou o nome dessa pessoa nas preces lá da Mansão do Caminho, toda noite, e fazia esse trabalho de enviar para essas pessoas, mas esse caso específico desse senhor, ele havia se jogado frente a um trem por dificuldades financeiras, por muito tempo ele via o trem vindo, passando por cima dele, ele se despedaçando todo, o trem passava, quando ele olhava aqueles pedaços, isso tudo na questão pé espiritual, ele via os pedaços se juntando, ele ficava em pé de novo, e vinha o trem e passava por cima dele, aquela dor lancinante no corpo pé espiritual, isso anos e anos, e quando ele pôde enxergar alguma coisa, a família tinha se desestruturado completamente por causa do suicídio dele, a esposa, a filha se prostituiu, o filho se jogou nas drogas, no tráfico, e aí a dor é pior ainda, então ele não resolveu o problema financeiro, ele só adquiriu dor pelo suicídio, e quando ele enxergou a família, o que tinha acontecido, aí a dor foi pior ainda, ou seja, não é solução para coisa alguma, mas quando a pessoa está desesperançosa de solução, a dor é tanta, e essa ideia, a ideia do suicídio brota muito comumente, e o índice de pessoas que pensam em suicídio é imenso, é um índice imenso, graças a Deus, as pessoas não colocam isso em prática, mas para muita gente isso vem na mente, a solução que eu tenho é morrer, nas estatísticas isso fica muito mascarado, porque pela vergonha, que as pessoas têm até de admitir isso aí. Mas amanhã, que o nosso tempo já está no final, vamos entrar nas questões que são muito comuns de levarem as pessoas a pensarem em suicídio, depressão, drogas, obsessão, que é algo que a gente não leva em consideração, mas é um fator fundamental que acontece nas tentativas de suicídio. Tá bom? Marcamos para amanhã então, na quarta-feira, um novo encontro aqui no programa. Muita paz em todos os corações. Muita razão. Muita paz em todos os corações. Muita paz em todos os corações. Muita paz em todos os corações.